Ora, 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 quer dizer então que eu ganhei esse espaço aqui pra me expressar e falar o que eu quiser? Então essa é a minha vez, deixa que eu conto. Sabia que bruxa nunca sai de moda? É só olhar pros livros, pro cinema, pra televisão, somos um arraso, estouramos bilheterias, onde a nossa varinha toca não é só sucesso. Mas tem uma coisa que anda me irritando demais, as bruxas da nova geração. Vocês acreditam que inventaram de fazer bruxa boa? Ai, onde é que já se viu isso? Hermione pra cá, Sabrina pra lá, tem até uma tal de feiticeira Berenice. Bruxa virou pop, elas têm até fã clube, não dá nem pra acreditar. Bom, pois saibam, novatas, que eu, a Cuca, sou a maior bruxa que esse Brasil já viu. Estão entendendo? Antes de vocês sonharem em nascer, eu já inventava minhas poções. Quer ver só? Bom, eu vou cantar uma música bem antiga, que vocês devem conhecer, ó. Na, na, neném. Vai, canta comigo. Na, na, neném, que a Cuca vem pegar. Tá vendo? Tá vendo só? Quem é que vem pegar? A Cuca, ou seja, euzinha. Todas vocês dormiram ouvindo o meu nome e podem confessar. Morriam de medo. Aí vem o Monteiro Lobato e me joga num sítio cheio de gente esquisita. Um sabugo que acha que é sábio. Um porco que acha que é marquês. E a pior de todas. Ai, a mais irritante. Aquela boneca que não cala a boca. Emília. Quando ela abre aquela torneirinha de falar as neiras, aí não tem quem aguente. E é por isso que hoje eu estou aqui. Já que me deram esse canal... Esse canal não é seu não, ô Dona Cuca. São só esses minutinhos. E conta logo a sua história que já é a minha vez. Senta aqui, sua insolente. Sua metidinha. Essa garota. Ninguém entra assim na minha caverna. Acho que eu tive uma ideia. Eu vou virar mestre Cuca. Isso mesmo. Pegou o trocadilho? Mestre Cuca. Eu vou fazer três receitas e enviar pra Emília. E essas receitas serão homenagens a grandes bruxas da história. E a Emília vai ficar muda pra sempre. E nunca mais, eu disse, nunca mais ouviremos a vozinha irritante dela novamente. Eu vou usar uma maçã, uma perfeita maçã e um lindo esp... Opa, eu não tenho maçã nessa quarentena. Ah, já sei. Eu vou usar um caqui. Bom, vocês devem saber de que história eu estou falando, não é? De quem são esses objetos? Da madrasta. Da branca de neve. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Sim, existe. É tanta gente que não vai dar nem pra falar o nome de todo mundo. Ah, cala nessa boca, seu espelho insolente. Bom, eu não sabia que esse espelho ainda respondia. Pois então eu farei outra pergunta. E espelho, espelho meu. Existe boneca mais falante e irritante e emitida do que a Emília? Emília é única, senhora bruxa. Por isso ela é considerada a maior personagem brasileira da literatura. Ah, calice, eu só perguntei se ela era tagarela. Eu não quero saber o resto. Maior personagem brasileira da literatura. Essa sou eu e não ela. Ah, vai fazer feitiço de maçã e de caqui. Eu vou é fazer um feitiço e vou enviar pra Emília. E quando ela estiver comendo a fruta, ela vai estar envenenada. E aí a Emília vai dormir pra sempre. Opa, desculpa me meter na sua história, dona Cuca. Mas é que eu tô esperando a minha vez te falar. Tô na fila e não deu pra não ouvir. Ah, e uma dica. Sou boneca. Boneca não come fruta. Ai, maldição. Essa menina sempre estraga os meus planos. Ai, tá bom. Então eu vou fazer outra coisa. Eu vou mandar um bolo. Não, bolo não, bolo não. Ah, já sei. Eu vou montar uma casa feita só de doces. Em homenagem a uma grande bruxa da floresta. Que quase conseguiu acabar com aqueles dois irmãos. Como é que é mesmo o nome deles? Ah, sim. João e Maria. Eu sempre esqueço o nome dessas personagens secundárias, sabe? Quem se lembra de João e Maria? Todo mundo. Eles são tão importantes que o nome da história tem o nome deles. Já a bruxa, ninguém sabe nem o nome dela. Cala essa boca, seu espelho. Olha só. Hoje tá demais, hein? Fica quieto. Eu vou fazer a casa de doces e a Emília vai querer entrar. E eu vou prendê-la. E pra todo mundo e pra tudo sempre, ninguém mais vai ter que ouvir a voz dela. Faltam dois minutos pra você acabar, Cuca. A galera tá aqui na fila. A galera do TPA, dos bugados, escola de gênios. Eles também precisam gravar. E fica a dica. Pra que que eu vou querer doces se eu tenho a Dona Bento e a Tia Anastácia? As duas melhores cozinheiras do mundo. Que plano ruim. Sai daqui e leva esses garotos todos com você. Bugados. É mole. Eu acho que bugados não tem nem bruxa. E se não tem bruxa, eu não gosto. Bom, TPA, TPA tem bruxa, né? Tem a minha amiga bruxa Leocádia. Ih, eu me lembrei. Me lembrei de uma poção muito interessante que ela me ensinou. Eu vou escrever uma carta. Isso, isso. E aí a Emília vai ler a carta. E quando ela estiver lendo a carta, ela vai sentir um cheirinho diferente. Ha-ha! O cheiro da minha poção. Assim que ela cheirar, nunca mais vou ouvir a voz dela. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Unhas de salamandra, aças de borboleta, flores de macela. Emília vai abrir essa carta e eu nunca mais vou ouvir a voz dela. Abra-cadabra! Pronto. Vou mandar agora pra Emília. O que será que vai acontecer, hein? Clica lá na história dela e descubra. Enquanto isso, cuidado com a cuca que a cuca te pega. Tchau, tchau.